E aí galera, excelente sábado, final de semana pra vocês, chegando com mais um conteúdo aqui no canal do Alessio porque tem muita informação pra gente atualizar aqui sobre o time que vai entrar em campo contra o Madureira neste domingo pela segunda rodada do Campeonato Carioca e a gente espera uma atuação muito melhor do que a que a gente viu contra o Bangu na estreia aliás, né, puderam, né, porque pior do que aquilo, pelo amor de Deus, não dá, né, mas enfim, né, tomara, tomara a gente possa ver algo melhor aí. Então vamos falar disso, Gabriel Teixeira, atualização sobre a negociação envolvendo a venda do Gabriel Teixeira para o Al-Azal, vou trazer novos números aqui pra vocês e também pra falar sobre prejuízo no estágio luso-brasileiro que é mais motivo pra fazer com que o Fluminense leve esse jogo, ou os próximos jogos, para Raulinho de Oliveira lá em Volta Redonda, beleza, pessoal? Então antes, se inscreva aí no canal se você não é inscrito, tá chegando por aí agora, não me conhece, sou o Vitor Lessa, setorista do Flu para as Rádios Globo CBN, aqui no YouTube falando só de Flu, só de Tricolor. Então já chega aí se inscrevendo, deixando o like também que é muito importante pra ajudar a gente a crescer aqui, dá essa força, ative aí o sininho porque você também aí recebe as notificações, beleza? Vamos às informações, fazer um vídeo aqui bem objetivo, bem rápido, porque tô no meio da loucura aqui na cobertura, vou participar da transmissão do jogo do Vasco hoje, então o bicho tá pegando. Vamos lá, vou começar falando sobre o time contra o Madureira, a apuração que eu tive agora, a informação que eu recebi na tarde deste sábado, já no início da noite deste sábado, é que o técnico Abel Braga testou apenas uma alteração no time titular, Luiz Henrique, como esperado, no lugar de Natan. Natan, né, você ouviu bem, Natan. Eu também não entendi nada, aliás, eu demorei ainda, eu tentei, então assim, eu tive a informação por duas fontes diferentes, porque eu realmente não tava entendendo qual a intenção do Abel. É, enfim, eu realmente não entendi, tem que aguardar a confirmação também, porque assim, a gente apura, recebe uma informação, pode chegar, alguma coisa pode mudar nesse meio do caminho aí, como mudou em relação ao Muriel, que ia agarrar contra o Bangu, mas o Marcos Felipe chegou, disse que tava bem, e aí foi pro jogo. Então sim, as coisas podem mudar, mas a informação que eu tenho de um momento é essa. Aí resta saber, o Abel vai manter o esquema com três zagueiros? O que eu acho mais complicado diante dessa informação? Ou manda o Felipe Mello pro meio campo, volta com o Felipe pro meio campo, ao lado de André e Iago, e faz ali um 4-3-3, com o Luiz Henrique ao lado de William Bigode e Fred no ataque? Ou faz um 3-4-3, que eu acho mais improvável, mantendo o Felipe Mello na zaga. No mais, o time vai ser o mesmo, deve ser o mesmo, que estreou contra o Bangu, vamos aguardar pra ver se realmente essa informação vai ser confirmada, mas assim, realmente eu não consigo entender, o Natan foi o único dos reforços que jogou um pouquinho, foi o melhor, conseguiu se apresentar, finalizar, se movimentou pra caramba, no primeiro tempo tava perdido, mas o time todo tava perdido, no segundo tempo foi bem, o Luiz Henrique tinha medo de entrar no time, até porque o Abel falou que ele era o titular da equipe, e eu, assim, eu já tava meio desconfiado contra isso, porque o William Bigode não vai sair fácil dessa equipe, o Abel gosta muito dele, o Fred, né, já sabemos, então assim, eu acho que foi a solução que ele conseguiu encontrar pra não tirar nem o Fred e nem o William Bigode. Resumindo, eu acho que é mais ou menos isso, agora tem que ver se realmente isso vai ser confirmado, se vai funcionar em campo, mas confesso que eu não entendi muito essa mudança, confesso que demorei a acreditar que realmente era essa modificação, eu esperava o Luiz Henrique no lugar do William Bigode. Não acreditava, tá, mas assim, já que ele falou que o William tinha que ser o Luiz Henrique, que o Luiz Henrique tinha que ser titular, então eu acreditava que a alteração fosse essa, a não ser que ele tirasse um dos zagueiros, e aí colocasse o Luiz Henrique lá na frente, ao lado do William e do Fred. Mas enfim, veremos, veremos, Abel Braga, já começando com toda essa temporada 2022, vamos ver o que acontece amanhã. Vou falar sobre o Gabriel Teixeira aqui pra vocês, em contato com o Fluminense, desde o tomado passado, eu venho falando com vocês, né, que eu tava buscando mais informações, porque não ficou claro esse modelo de negócio da venda do Gabriel Teixeira pro Alasal, isso não estava claro pra mim, em relação ao percentual que o Fluminense tinha no jogador, porque no primeiro momento o clube informou que tinha vendido 60% e ficado com 40%, só que o Fluminense no portal da transparência só tinha 60%, então assim, tinha alguma coisa errada, e aí eu fui atrás pra esclarecer isso, e aí a resposta que eu recebi foi, o Fluminense vendeu 100% do jogador, por 2 milhões de dólares, 10,8 milhões de reais, sendo que, na negociação com os empresários, o clube ficou com uma fatia maior dessa venda, né, e o que seria isso? Provavelmente um valor entre 60% e 80% de 10,8 milhões de reais, ou seja, o Fluminense não recebeu quase 11 milhões de reais por 60% dos direitos do Gabriel Teixeira, ficou com um valor entre 60%, aliás, ficou com 60% a 80% desse valor, né, eu não vou precisar aqui, porque essa informação não foi especificada pelo Fluminense e eu, por enquanto, não a tenho, então provavelmente é um percentual dentro dessa casa aí, não é o valor cheio, esses 11 milhões de reais não vão direto para os cofres do Fluminense por 60%, não é essa a contagem. Então, repetindo, porque talvez tenha ficado mais confuso, vou tentar me fazer entender aqui melhor. O Fluminense vendeu 100% do Gabriel Teixeira por 10,8 milhões de reais. Na negociação com os empresários, o Fluminense ficou com uma fatia um pouco maior do que tinha direito. Lembrando, o Fluminense não tinha 100%, tinha 60% dos direitos do Gabriel Teixeira. Então, na negociação ficou com um valor um pouco maior, que deve ser entre 60% e 80% no máximo desse valor. Então, assim, como o clube não especificou e eu não tenho essa informação, não posso precisar exatamente quanto o Fluminense recebeu por esse negócio, mas não foi 11 milhões de reais por 60% dos direitos do Gabriel Teixeira, beleza? O que ficou acordado com o Al-Azal, que o Fluminense vai ter 40% de uma futura venda, que pode ou não acontecer. A gente não sabe se vai acontecer ou não. Pode ou não acontecer. Então, assim, foi um outro acordo costurado pelo clube junto ao Al-Azal. Se o Al-Azal depois vendeu o Gabriel Teixeira para algum clube, o Fluminense vai ter direito a 40% desse valor. Espero que vocês tenham entendido. eu já não achava muito boa a venda antes. Já não achava boa. Aí ficou muito ruim, para mim, na minha opinião. Pelo menos, acho que foi uma negociação muito ruim. Porque o Gabriel Teixeira é praticamente um Cris Silva. É um jogador que ainda é jovem, estava se desenvolvendo. Pode ser que dê jogador, pode ser que não dê. É um risco que se corre. Mas eu acho que esse dinheiro não vai fazer diferença na vida do Fluminense. A vida do Fluminense não vai mudar com esse dinheiro. Para mim, essa é a questão. O quanto era importante essa quantia para o Fluminense. Sendo menos que isso, eu acho que não foi uma boa negociação. Agora, pode vir a ser. Pode vir. O cachorro está até latindo. Acho que não gostou também, não. Pode vir a ser no futuro. Se o Al-Azal vender por um valor milionário, o Fluminense vai ter 40%. Pode ser. Mas a gente não sabe se vai acontecer, né? Enfim, deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Eu já vou finalizar o vídeo com uma informação. O Fluminense teve um prejuízo de R$ 170 mil no jogo contra o Bangu na estreia no Luso Brasileiro. R$ 170 mil. Então, só o aluguel do estádio foi R$ 35 mil. A portuguesa tinha pedido de R$ 60 mil. Os clubes Flamengo e Fluminense conseguiram reduzir quase pela metade. Então, isso é mais um motivo para fazer o Fluminense levar os demais jogos para a volta redonda, o que deve ser confirmado nesta semana. O clube está avaliando esse processo. Inclusive, o jogo contra o Madureira vai ser em volta redonda. a pedido do Fluminense que vai pagar uma cota Madureira para que não tivesse que jogar em Conselheiro Galvão às 3h30 da tarde. E aí vai ser uma oportunidade que o Fluminense vai ter de avaliar essa logística, de avaliar as condições de estádio. E aí, já no início da semana, possivelmente, confirmar essa mudança. Os jogos que o Fluminense vai ter o mando vão para a volta redonda. A tendência é essa. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, deixem nos comentários, por favor, que a gente troca uma ideia depois com mais calma. E neste domingo, claro, já pela manhã, pré-jogo no ar para falar tudo sobre o Fluminense e Madureira, mais detalhes nesse jogo. Valeu, um abraço, até a próxima.